Música 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 Muito obrigado, meu povo! Muito obrigado, meus amigos! Música 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 Só que não, eu vejo só de mim Porque também, de repente, de você Já trocando olhares, eu te vou dizer Sem você perceber, eu te não sei Só trocando, já trocando olhares Eu te vou dizer, sem você perceber Sem você perceber, eu te não sei Já tô saindo com você, menina Imaginando, em meus braços Se eu abrir a mesa em mim, eu sei que eu sei que afirmar Sou uma felicidade, são meus braços Sou uma felicidade, são meus braços Sou uma felicidade, são meus braços Já trocando olhares, eu te vou dizer Sem você perceber, eu te não sei Só trocando, já trocando olhares Eu te vou dizer, sem você perceber Eu te não sei Eu te aceito, porque tu achas de mim Tudo bem, é um direito seu Venha quando o que é Venha quando o que é Seu coração te aceito, seu coração te aceito Seu coração te aceito, seu coração te aceito Como é que é? Já trocando olhares, eu te vou dizer Sem você perceber, eu te não sei Já trocando, já trocando olhares Eu te vou dizer, sem você perceber, eu te não sei Mas a vida vai aparecer Já trocando olhares, eu te deixo em minha cabeça Não é feliz, não é isso, eu te amei Essa solidão que o que é Eu te quero dizer, seu coração te aceito Seu coração te aceito, seu coração te aceito Toda un dia que eu sou Teu na minha cabeça Que um dia a gente venha a se ver Saber nada é pensar em mim Porque ela tem muito bem Eu sou de você Já trocando, olha aí Eu sou de você E você percebeu Já trocando, já trocando, olha aí Eu sou de você Bonito demais Já trocando, já trocando, olha aí Eu te vou dizer Sem você perceber Eu te vou dizer Eu te vou dizer Eu te vou dizer Sem você perceber Yeah! Muito bom!